Rota 66 Porque uma pessoa ingênua, ela vai cair na conversa de um religioso Porque um religioso pra muita gente é uma pessoa sincera, inocente É que só fala em Deus, é tão bonitinho Agora pra você ouvinte mais um estudo bíblico de primeira qualidade Programa Rota 66 Nossa aventura segue o livro de Neemias e hoje destacamos os capítulos 6 e 7 O tema do professor Luiz Saião será Muros altos contra o baixo nível O grande pregador e líder Martin Luther King Costumava dizer que a verdadeira medida de um homem Não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniências Mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio Como você lida com as críticas e inimizades? É... a todo momento estamos sendo desafiados em nossa integridade Como resistir? Fique ligado nesta meditação Como nós pudemos observar Neemias estava enfrentando dificuldades com o seu próprio povo Com problemas de juros cobrados entre os próprios compatriotas Depois do problema dos juros Ah, vamos enfrentar a questão dos muros Sim, e vamos ver qual era a grande dificuldade Que vamos achar aqui nas palavras dos capítulos 6 e 7 do livro de Neemias Nós vamos aqui observar conforme o texto da NVI Que acontece o seguinte Quando Sambalat, Tobias, Gesen, o árabe e o restante De nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro E que não havia ficado nenhuma brecha Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares Sambalat e Gesen mandaram-me a seguinte mensagem Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta Estou executando um grande projeto e não posso descer Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem E todas as vezes lhes dei a mesma resposta Veja que Neemias entende muito bem qual é a sua missão Ele tem um projeto, ele tem um alvo definido Claro que Deus colocou na sua vida, no seu coração E ele sabe que deve reconstruir o muro Deve reconstruir aí aquilo que é necessário Para defender a cidade de Jerusalém Conforme aquilo que Deus tem para a sua vida E numa circunstância dessas A pessoa, às vezes, tendo alvo, tendo objetivos Se deixa distrair por questões secundárias E assim não chega ao seu objetivo Neemias permanece firme, vai adiante E como não vai deixar de faltar problemas e dificuldades Aqui também é isso que acontece E não são só problemas, são realmente inimigos Uma tentativa de destruir a obra divina Aqui nós vemos que a coisa chega num baixo nível Apesar dessa carta, dessa mensagem Dizendo, olha, vamos nos encontrar Vamos conversar um pouco Neemias está sabendo muito bem que o pessoal está jogando sujo E na verdade, não tem uma atitude transparente, direta, objetiva Mas sim está jogando sujo Agindo como quem está por trás dos muros Uma coisa muito complicada E o que vamos, então, perceber? Na sequência do texto Nós vamos ler o seguinte Que na quinta vez Sambalat mandou um dos homens de confiança Com a mesma mensagem Dessa vez com uma carta aberta Nesta carta nós encontramos o seguinte Dizem entre as nações É o conteúdo da carta E Gesem diz que é verdade Que você e os judeus estão tramando uma revolta E que por isso estão reconstruindo o muro Além disso, conforme dizem Você está na iminência de se tornar o rei deles E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém A seguinte proclamação a seu respeito Há um rei em Judá Ora, essa informação será levada ao rei Por isso, vamos conversar Veja que baixeza Veja que golpe baixo Realmente, precisamos aqui de muros Contra o baixo nível Como Sambalat e os seus comparsas Não conseguiram distrair Neemias De seu objetivo Então mandaram uma mensagem ameaçadora Dizendo, nós vamos caluniar você Vamos falar sobre você para o rei Porque sabemos que você quer ser um rei E vai fazer uma revolta aqui em Jerusalém Como é que Neemias reage numa hora dessa? Você que está escutando aí Como é que você faz quando é caluniado? Qual é a sua atitude quando alguém pega pesado Com baixo nível contra você? Você devolve na mesma moeda? Você faz ainda pior? Você tenta resolver a coisa no braço? Pois é, vamos descobrir com Neemias Como é que as coisas devem ser encaradas Neemias então mandou a resposta Que foi a seguinte Nada disso que você diz está acontecendo É pura invenção sua Estavam todos tentando intimidar-nos Diz o texto pensando Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra E então Neemias ora pedindo força a Deus Para as suas mãos Mas chama a nossa atenção A sua atitude tranquila Primeiro, Neemias nega Ele diz, olha, nada disso é verdade Não dá para a pessoa ficar totalmente calada Dizendo que não está acontecendo nada Porque ela pode transparecer da ideia Que isso é assim mesmo Então em primeiro lugar Ele nega, diz que é invenção E ele não parte para um confronto aberto Ele não entra numa atitude de baixo nível Neemias sabe movimentar as peças no tabuleiro de xadrez Sem bater de frente desnecessariamente O que muita gente às vezes Sem uma boa noção de liderança Não consegue fazer E assim ele prossegue dizendo Que um dia foi a casa de Semaías E ali o que acontece O texto disse que Semaías disse a ele Vamos encontrar-nos na casa de Deus No templo, há portas fechadas Pois estão querendo matá-lo Eles virão esta noite Então Neemias responde Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria estar do templo para salvar a vida? Não, eu não irei Percebi que Deus não o tinha enviado E que ele tinha profetizado contra mim Porque Tobias e Sambalat o tinham contratado Olha só que coisa Olha o baixo nível Muros altos contra o baixo nível Ele tinha sido pago para me intimidar A fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira E então eles poderiam difamar-me E desacreditar-me Veja só A maldade O baixo nível é tão claro Que é realmente absurdo Que eles chegam ao ponto de usar um profeta Alguém que se deixa usar Sendo um religioso É uma pessoa sem caráter Ele vai lá e tenta fazer com que Neemias haja como um covarde Que fuja E com isso ele vai ter a sua liderança manchada Neemias O que acontece? Ele é vivido Ele é esperto Você que ouve Tome cuidado Quantas vezes uma pessoa entra de bobeira Numa atitude que é uma armadilha E ele não percebe Porque não tem essa sintonia Essa intuição Ele entra Vamos dizer assim Sem pensar em nada E refletidamente Paga caro por isso Neemias percebeu A jogada Percebeu o golpe E como se diz na linguagem popular Saiu fora Para não entrar numa fria Que prejudicasse o seu projeto Ele tem projeto Ele tem persistência Ele responde Na medida certa E ele sabe Sair fora De situações inconvenientes E então Ele pede Que Deus tenha misericórdia dele Lembrando do que Tobias Sambalat Fizeram Contra ele E também Da profetisa Noade Dos outros profetas Que estavam tentando prejudicar E meus queridos ouvintes Os muros altos Estão subindo Subindo para a conclusão E finalmente Depois de tudo Diz o texto O muro ficou pronto No vigésimo quinto dia De Elu Em cinquenta e dois dias Aqui está A prova da liderança De Neemias Com toda a confusão Com toda a oposição Com toda Baixaria contra ele Neemias chega A conclusão Da obra de Deus Quando os inimigos Souberam disso E as próprias nações vizinhas Eles ficaram Atemorizados E com orgulho ferido Pois perceberam Que a obra Havia sido executado Com a ajuda de Deus E naqueles dias Os nobres de Judá Estavam enviando Muitas cartas a Tobias Que lhes enviava Suas respostas Porque muitos de Judá Estavam comprometidos Com ele Por juramento Visto que era Genro de secanias Havia todo um Um esquema De parentesco De amizade De confusão Até ousavam elogiá-lo Na minha presença E iam contar-lhe O que eu dizia Tobias continuou a enviar-me Cartas para me intimidar Apesar da grande vitória Apesar da construção Nemias Ainda enfrenta isso Mas esta vitória Deve ser comemorada Depois que o muro Foi reconstruído Eu coloquei as portas No lugar E então A obra de Deus Vai prosseguir adiante Foram nomeados Porteiros Cantores Levitas Jerusalém Agora vai estar Debaixo do governo De Hanani E também Hananias Que são pessoas Que merecem atenção Hananias Hananias Por exemplo Era íntegro E temia a Deus Mais do que a maioria Dos homens E eu lhes disse As portas de Jerusalém Não deverão ser abertas Enquanto o sol Não estiver alto E antes de deixar O serviço Os porteiros Deverão fechar E travar as portas A segurança É toda Necessária E precisa de atenção Também designei Moradores de Jerusalém Para sentinelas Alguns Impostos No muro Outros em frente Das suas casas E o capítulo 7 Vai nos Mostrar a grande Vitória De Nemias Que ergueu Muros altos Contra a baixaria A cidade Era grande E espaçosa Tinha poucos moradores E as casas Ainda não tinham sido Reconstruídas Por isso Meu Deus Diz Nemias Pois no meu coração Reuniram os nobres Os oficiais E todo o povo Para registrá-los Por famílias E então Aí vem a lista Do registro Toda a lista Dos nomes Daqueles que voltaram Da sua descendência Juntamente Não só as pessoas Do povo Mas sacerdotes Levitas Os porteiros Do templo Os servidores Do templo Os descendentes Dos servos De Salomão E chegamos ao final Do capítulo 7 Com a informação Que o total De todos os registrados Foi de 42.360 homens E o texto Vai terminar Dizendo Que não só isso Aconteceu Mas alguns Dos chefes De famílias Deram a tesouraria 160 quilos de ouro E 1.320 quilos De prata O governador Tinha dado 8 quilos De ouro 50 bacias E 530 vestes Para os sacerdotes O total Dado pelo restante Do povo Foi de 160 Quilos de ouro 1.200 quilos De prata E 60 vestes Para os sacerdotes Os sacerdotes Os devitas Os porteiros Os cantores E os servidores Do templo E também alguns Do povo E os demais Israelitas Estabeleceram-se Em suas cidades Nemias Nemias Um grande líder Um líder Vencedor Que soube lidar Com a oposição Soube lidar Com os inimigos Porque ele construiu Muros altos Contra O baixo nível Depois da exposição De Luiz Saião Vem as perguntas Para entendermos melhor O texto Capítulos 6 e 7 Do livro de Nemias Professor Luiz Saião Que situação Essa do governador Nemias Como descobrir A má intenção Dos inimigos De baixo nível Como o Nemias Podemos colocar assim Ele sabia Desse plano De tentar Contra a vida dele Bom, pastor Alberto É interessante Olharmos bem Aqui o texto E descobrirmos Alguns detalhes Que chamam Atenção Nemias Ele tem Uma Atitude Bastante Sensata Que revela Para a gente Alguns segredos Aqui interessantes Primeiro A gente vai perceber O seguinte O Sambalat O Tobias O Gesen Já tinham dado Trabalho Para ele E já tinham Tentado Prejudicar A reconstrução Dos muros E de repente Agora esse pessoal Quer conversar Agora o pessoal Quer comer uma pizza Junto Agora esse pessoal Está querendo tomar um café Quer dizer Não é possível Que a pessoa mudou Da noite Para o dia De repente Então a primeira Atitude dele É sabiamente Ter um pé atrás Com quem tem A ficha Já complicada Você não pode ser Ingênuo Inocente De que de repente A pessoa Que iria matar O oceonte Agora quer Te carregar Nos braços Alguma coisa Tem estranho Depois Quando a gente Olha com mais atenção No texto Eles chamaram Nemias Para se encontrar Num lugar Que era um povoado Na planície de Ono E quando a gente Olha Ono Aqui era uma localidade Onde já havia Ali um grupo De exilados Ali Revoltosos Habitantes Dali Já eram conhecidos Como sendo Um pessoal complicado Então quer dizer Nemias Ele com certeza Já se ligou No que estava acontecendo Se ele vai para lá E se reúne com o pessoal Naquele contexto Já poderia Se espalhar O boato De que As coisas Estavam Complicadas Nemias Estava tentando Juntar um grupo Estava tentando Se tornar rei Fazer uma revolução E criaria Uma polêmica Com o império persa E Nemias Então percebendo Ele toma A atitude Correta É interessante Que ele não vai Bater de frente Com eles Arrumar confusão Criar uma discussão Mas ele pega leve Ele vai deixando Para lá Ele nega O que está acontecendo Que ele queira Ser rei Que ele queira Fazer uma revolução E ele age E ele age com bastante Sensatez Aqui Lendo bem Com bastante Intuição O que acontece E isso vem Pastor Alberto Como uma experiência Como uma vivência E vale a pena Prestar atenção Na atitude De Nemias Porque certamente A gente tem Muito a aprender Com ele Nesse procedimento E o que podemos Aprender de Semaías Ele não era profeta Como ele pôde Se envolver Num golpe de estado Podemos classificar assim Estar envolvido Com aqueles homens Maus Que estavam Arquitetando um plano Maquiavélico Para derrubar Ou para incriminar As pessoas Pois é Mais uma vez A gente vai ver Aqui como é Que o Nemias É sensato E sabe confiar Desconfiando O que acontece Ele aparentemente Conhece o Semaías Ele foi a casa dele Estava tudo ali Fechado E então Foi dado O recado Para ele Que era para se encontrar No templo De portas fechadas E dizendo Que ele Deveria fazer isso Porque queriam matá-lo Interessante Que o Semaías Ele é um profeta E aliás Esse pessoal Eles mexem Com outros profetas Tem a citação Da profetisa Noádia Teve outros profetas Também Porque uma pessoa Ingênua Ela vai cair Na conversa De um religioso Porque um religioso Para muita gente É uma pessoa Sincera Inocente Que só fala em Deus É tão bonitinho E a pessoa Às vezes Se chegar um sujeito Feio Com a cara Horrorosa Com três cicatrizes No rosto E um revólver Do lado Ele tem medo Mas chega um Falando manso Bonitinho Então E Neemias Não entra no esquema Da aparência Mesmo sendo um profeta Ele ficou esperto Poxa Mas espera aí Vou conversar com o cara Na casa dele Não Ele quer me encontrar Lá no templo Diz que estão querendo me matar Então Neemias Então Neemias leu Que havia algum problema E ele diz Não Já me liguei de novo O pessoal está querendo Armar para cima de mim Então a grande verdade É que infelizmente Muita gente religiosa Pode ser religioso Mas de Deus mesmo Não tem nada Há gente religiosa Profeta Ou não profeta Que está envolvido Com atitudes incorretas Vingativas Perniciosas E perversas E a gente tem que fazer Como Neemias Confia Desconfiando O sucesso de Neemias Ele conseguiu De fato Levar Avante Aquilo que Deus Tinha colocado No coração dele E o muro Foi erguido Agora os inimigos Calúnias Que ele resistiu Muitas vezes E bravamente Isso Muitas vezes Está ligado Com aquelas pessoas Que tem Um caráter firme Um projeto Firme De convicção Calúnias Inimizades Elas são Contra alguém E elas podem Provar Que a pessoa Está na missão Certa Pois é Pastor Alberto Essa é uma questão Interessante É verdade Que um projeto De Deus Sempre vai ter Oposição A gente não encontra Na Bíblia Nenhum projeto Divino Nem no Antigo Testamento Nem no Novo Que assim Foi tudo beleza E que tudo Ia dar muito certo Quando parece Que não vai ter Complicação Deus mesmo diz Eu vou Uma complicação Eu vou endurecer O coração do faraó Ele vai criar Problema para você Porque parece Que essa vitória É muito mais gostosa Quando tem luta E toda uma situação Difícil a ser vencida Agora veja bem Não é porque Nós temos de lutar Contra a inimizade Contra a calúnia Contra a opressão Que qualquer pessoa Que tenha inimigo E que esteja enfrentando calúnia Está servindo a Deus Às vezes o cara Tem inimigo Porque ele é doido Ele faz bobagem Ele arruma confusão Ele vai lá Chuta A canela do outro E diz Não sei porque O cara não gosta de mim Então tem muita gente Insensata O cara se diz Cristão Arruma confusão No serviço Na escola Ele dá problema com os outros Não tem sabedoria Igual o sujeito Chega no refeitório Lá da empresa Duzentas pessoas Pessoal todo mundo cala a boca E fica quieto Que eu vou fazer oração Claro Ele vai ter inimizade Lógico que tem Porque ele é uma pessoa Totalmente fora da realidade Não pode ser desse jeito Então muitas pessoas Que agem com insensatez E com uma atitude Contra a sabedoria bíblica Arrumam inimizade Que não tem nada a ver Com o projeto de Deus É a atitude inconsequente Da própria pessoa Falando em muitas pessoas E multidões Nomes O capítulo 7 de Neemias Segue com uma lista Assim de cartória Digna de um grande cartório Por que esta lista? Qual a razão desta longa lista De nomes aqui? A lista é muito importante Pastor Alberto Nós vamos descobrir aqui Que o texto menciona Para nós inclusive Que foi o próprio Deus Que agiu Que colocou Diz o texto Meu Deus Pôs no meu coração Reunir os nobres Oficiais De todo o povo Para registrá-los Por famílias Neemias É uma pessoa impressionante Ele é alguém que ora E busca Deus Ele é alguém que sabe Lidar com situações difíceis Tem liderança Tem perseverança E também é organizada Administrativamente Então o nome de todo mundo Direitinho organizado O número das pessoas Por que? Porque aqui nós temos História concreta E objetiva Que vai ficar Como marca Para a próxima geração Então diante desta Importância E dirigido pelo próprio Deus Neemias Traz a lista De nomes Que para nós Parece não ser tão prático Assim Mas que tem uma importância Especial No livro de Neemias E na história Do povo de Israel Obrigado Sayão E você que tem a intenção De elevar o nível de vida Fique ligado Vem agora A aplicação desse estudo No rota 66 de hoje Você estudou conosco Neemias capítulos 6 e 7 O nosso tema foi Muros altos contra o baixo nível Você viu como Neemias Conseguiu escapar dos planos perversos Dos seus inimigos Para terminar Triunfalmente A grande obra de Deus Tendo o muro De Jerusalém Reconstruído Os muros da cidade Finalmente Ficaram prontos E meu querido ouvinte Qual é a grande característica Desse líder especial Ele agiu com bastante Sensatez Sabedoria e intuição Lembre-se Sensatez e intuição São essenciais Para quem lidera Um grupo Uma igreja Ou uma nação O rota 66 Vai terminando por aqui Que pena ouvinte Sintonize essa emissora Neste horário Para a continuação Deste estudo Sensacional E visite o site Transmundial.com.br Deus o abençoe E até o próximo programa Transmundial.com 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 Transmundial.com